Oi gente, muito bom dia! Começando mais um bloco por aqui. E é isso! Hoje é uma terça-feira e eu vou sair agora. Minha casa tá uma bagunça, tá uma bagunça. Levantei cedo hoje, levantei. Levantei seis horas da manhã, saí caminhar, voltei, tomei banho. Enfim, fiz minhas coisas que eu deveria fazer, que eu faço normalmente de manhã. Tomei café e tirei roupa da máquina aqui, já coloquei aqui no varal. E agora eu preciso sair, porque eu preciso comprar umas frutas, porque não tem nada na minha fruteira. Normalmente eu deixo com a roupa da mesa, não tem nada. Então eu preciso comprar umas coisinhas. Não vou comprar muita coisa, porque as coisas estão muito caras e eu tô sozinha em casa, então eu não preciso comprar muita coisa. E é isso! Então tá bom! Até mais! Eu vou aproveitar também e vou fazer minhas unhas novamente. Então, lembra que eu fiz fazem 15 dias que eu falei que eu tinha feito minhas unhas em gel? E aí, agora eu vou retirar. Já faz 15 dias, ela cresceu um pouco, quer dizer, bastante, dá pra ver bastante. É que a minha cutícula é bem funda, mas o que eu achei até o momento? Eu gostei, mas eu acho que ela fica mais bonita em cores claras. Eu confesso que eu enjoei, assim, olhando assim de longe, tá perfeito, não tem nada, nem parece tanto assim que cresceu, sabe? Que parece bastante a cutícula. Então nem parece tanto, mas ela cresceu bastante. Mas eu confesso que eu enjoei da cor, sabe assim? Eu fui 15 dias com a mesma cor. Mas é isso! Então aí eu vou levar vocês comigo, eu acho que um pouquinho. Não sei se eu vou gravar um pouco ou não. Mas acho que eu vou gravar. Vou gravar um pouquinho lá, eu fazendo a unha e tal, chegando lá. E é a segunda vez que eu vou fazer, no caso, né? E depois eu vou na verdureira e na farmácia. E é isso! Eu vou levar vocês comigo, tá bom? Até daqui a pouco! Mas antes de sair, acho que eu vou passar um pano aqui. Porque, enfim, tá bem cheio de pó. E tá muito seco aqui. Chove bastante, mas assim que começa a esquentar, que é o caso de hoje, tem muito pó. Essa parte aqui também pega muito pó. E aí eu já vou dar uma organizadinha aqui pra mim deixar organizado aqui, pra não, quando eu chegar, não ter tanta bagunça, né? Porque, nossa, haja bagunça! Ainda bem que louça eu praticamente não tenho pra lavar, né? E aí eu só tenho aqui na minha máquina que eu vou colocar pra lavar, que a máquina tá cheia. Só falta eu colocar a louça ali mesmo, colocar o sabão e lavar. E a minha máquina aqui, novamente, tá cheia. Aí eu vou lavar. E eu lavei minhas vassouras. Eu não sei... Vocês lavam com vassoura, gente? Eu lavo. Eu tenho que ficar lavando, porque... Ai, dá uma sujeira. Então eu lavei, que deixei aqui do ladinho, acho que já tá seca. E é isso. Vou arrumar aqui. E vou... É... Pra depois já... Pra mim sair, porque senão... Pelo menos já fica lavando. Quando eu chegar já tá limpo, né? Eu coloquei aqui esse sabão em pó. E esse vênish, porque são roupas... Apesar de serem roupas coloridas, esse vênish não vai manchar. Então é bom por isso, né? E aí eu evito de colocar cloro, porque o cloro mancha bastante. E aqui tem só roupas de cama, mesa, banho, essas coisas assim. E aí eu vou aproveitar e já vou lavar, porque o sol tá bom. Pra mim, já colocar secar, né? Já não, não vai dar tempo, né? Mas quando eu chegar, provavelmente já vai tá pronto. Aí eu já coloco pra... É... Né? Pra secar. E aí já seca rápido. E é isso. É... Vou... A gente acaba... Vai sair, né? Mas acaba que... É... Antes de sair, deixa ainda alguma coisa pronta, né? Bom, e o sabão que eu uso é esse aqui. Pra minha máquina de lavar a louça. Não é sempre que eu uso esse. Mas eu comprei e... Confesso que não foi o melhor que eu comprei. Tem outros que eu gosto mais. Mas como eu tenho comprado... Comprei esse, só tenho esse, né? Então eu sou obrigada a usar. E é isso. Ah... Até daqui a pouco. E é isso. Já cheguei Passei no mercado Comprei umas coisinhas Bem pouquinho mesmo Comprei uma alface, ovos Comprei laranja, pêssego Comprei pãozinho Eu gosto bastante desse pão aqui Que é o pão tigre Ele é com Aipim Acho que é esse que é com aipim Deixa eu ver aqui Isso Comprei macarrão Quero fazer uma sopinha Eu gosto de fazer muito sopa com esse macarrão Comprei chuchu Uma rosquinha doce Comprei um remédio na farmácia Que você vai comprar E foi isso Comprei uma melancia também Que já tá na geladeira E agora eu vou fazer no meu almoço Vou fazer uma galinhada aqui E uma saladinha E é isso Ah, e eu também Peraí, deixa eu mexer aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou mexer aqui Porque Isso Tá bonita Aí eu também fui fazer a manutenção Da minha unha Você lembra que eu falei Que foi a primeira vez Que eu fiz Que eu fiz a unha blindada Com esmalteção em gel Então Aí eu fiz Eu gostei bastante Eu acho que vou continuar fazendo Tá Porém eu não gostei muito assim Porque A cor Acho que você tem que escolher Umas cores mais sóbrias Como por exemplo Que eu fiz agora E é isso Duraram 15 dias Eu gostei bastante E hoje eu fui lá E fiz a manutenção novamente Aí eu escolhi esse aqui Que é Bem clarinho Meio rosadinho E eu gostei bastante A unha da gente Não lasca Nada Não quebra Eu tenho a unha Um pouco mais curta Não sou muito da unha Muito comprida E eu acho que De uma próxima vez Eu vou fazer ela mais Amendoada Em vez de ser só Assim Quadradinha E é isso Agora eu vou terminar De fazer meu almoço Terminar de guardar Essas coisas aqui E terminar de fazer meu almoço Porque já é uma hora da tarde O almoço saiu tarde Mas saiu aqui O risotinho Na verdade não é risoto É uma galinhada E uma saladinha Mesinha arrumadinha E é isso De canto Olha a bagunça que tem No canto da mesa É o que temos gente E é isso Agora eu vou mostrar Gente Que eu tô morrendo Da fome